O vídeo de hoje é um vídeo especial, estou falando isso porque a Universal Audio está liberando o seu plugin Verb Analog Machines Essentials, o que é isso? Ele é um plugin que simula a saturação de fita analógica, como se você estivesse gravando em uma máquina de fita, de gravação em fita Isso para você trazer a sonoridade analógica para a sua produção digital Conta com 4 simulações bem interessantes para estilos diferentes e você tem até o dia 30 de abril para garantir esse plugin Depois do dia 30 de abril a promoção termina, mas se você garantir esse plugin antes do dia 30 de abril ele vai ser para sempre seu Vai ficar para sempre na sua conta, então não se preocupe com isso Quer saber como você vai fazer para garantir esse plugin gratuitamente? Então eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade E se você quiser, torne-se membro do canal, lá tem muitos vídeos exclusivos, uma comunidade no WhatsApp exclusiva também Além de você ter prioridade nas lives do canal, tudo isso por R$ 6,99 Agora chega de falar e bora para o vídeo Está no ar a promoção do mês de abril dos cursos do canal Grave Você Mesmo Todos os cursos estão em promoção, mas dessa vez a promoção é cumulativa Ou seja, quanto mais cursos você comprar, mais barato eles ficam Como assim, Romulo? Se você comprar o Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0, que é o meu curso que eu diria que é o principal, né? Se você que está iniciando, é o curso ideal para você, onde eu abordo desde o início de uma produção Até a finalização, ele continua com o valor promocional de R$ 79,90 Já é um valor bem legal Mas se você comprar ele e o Grave Você Mesmo a Sua Banda juntos Os dois juntos saem por R$ 119,90 Ou seja, o que estava R$ 79,90 ficou R$ 60,00 cada curso E se você junto disso quiser ainda comprar o Grave Você Mesmo o seu clipe Ou seja, os três cursos juntos Os três cursos saem por R$ 149,90 Ou seja, menos de R$ 50,00 por curso Você não tem mais desculpa para não evoluir na produção musical Os cursos têm sete dias de garantia Acesso vitalício Tem uma plataforma, uma comunidade no Telegram Onde você pode tirar suas dúvidas Além de ter todo um suporte com plugins gratuitos Os cursos com certeza têm uma didática fácil de entender Então você não vai se arrepender E com certeza vai evoluir bastante Não tem mais desculpa para não evoluir na produção Clica no link que está aqui na descrição Garanta os cursos E aproveita que essa promoção só vale até o final de abril Agora bora para o vídeo Eu já estou aqui no site da Universal Audio Na aba do Verve Analog Machines Essentials Para você garantir esse plugin é muito simples Você vai clicar aqui em Get My Download E na sequência Ele vai te levar para uma outra página No caso aqui eu já estou logado na minha conta Se você não tiver um login Ele vai pedir para você fazer um login Você vai ter que obviamente colocar a sua conta ali E se você não tiver uma conta É só você criar uma Na sequência você vai ter essa opção aqui Download UAConnect to get your plugin E aí você vai escolher se você quer baixar para Mac ou para Windows O UAConnect ele é o gerenciador de downloads da UAD Da Universal Audio Ao fazer o download Que é o que nós vamos fazer agora Você vai ter a opção né Ele vai te dar essa tela aqui para você fazer o download E na sequência Você só precisa fazer a instalação E é o que a gente vai fazer A instalação dele para o Mac É só você arrastar aqui O UAConnect para dentro de Applications Feito isso Ele já vai instalar Se for no Windows Provavelmente terá um instalador Onde você vai ter que apertar em avançar Prosseguir né Aquela coisa padrão que você já sabe Terminada a instalação A gente vai abrir o UAConnect Que é o gerenciador de downloads da UAD E na sequência Nós vamos instalar juntos o plugin Você vai abrir aqui né Vai colocar aqui Vai clicar em refresh Para ele atualizar A sua página procurando pelos plugins que você tem instalado Ele vai procurar por novos plugins E logo vai aparecer para você aqui O plugin Verve Para você fazer a instalação Esses aqui são os plugins que eu já tenho né No caso isso não vai aparecer para você Mas vai aparecer o novo plugin aqui para você E foi justamente o que aconteceu Apareceu aqui para mim O Verve Analog Machines Essentials Para instalar Vou clicar aqui em Ready Para poder você garantir o plugin E na sequência A gente vai ter a opção De instalar o plugin Ele está Apareceu a opção aqui ó Ativar licença Você vai ativar E em seguida você vai ter a opção De fazer o download Vou fazer o download aqui Do Verve Ele vai fazer o download rapidinho Porque ele tem só 66 megas É bem pequenininho E na sequência a gente vai prosseguir Prontinho Feito isso Ele já vai estar instalado Tudo que a gente precisa fazer agora É fechar aqui o A-Connect E abrir o Reaper O Reaper vai reconhecer o plugin E a gente vai estar prontinho Para testar ele junto Vamos lá E aqui está ele Esse é o Verve Analog Machines Da Universal Audio Essa é a versão Essentials E nessa versão A gente conta com Quatro simulações diferentes A primeira delas é a Sweeten Que adiciona um efeito Sutil de saturação De gravador de fita Que a gente chama de Hill to Hill Bobina a bobina Você tem a segunda opção Que é a opção Warm Que seria quente Que é uma outra simulação De máquina de fita Mas ele é mais voltado Para um som de fita lo-fi Num gravador de quatro canais Como você pode ver aqui Ele tem aqui o Ticken O Ticken Ele é Uma distorção Mais Mais cheia Uma saturação mais cheia E tem o Vintage Eyes Que seria como se fosse Um gravadorzinho Quebrado Para você ter Uma sonoridade Ainda mais Degradada Digamos assim Uma sonoridade ainda mais Ruim mesmo Que é o objetivo Dessa função É tipo um gravador antigo mesmo Um som velho Para você usar Numa sonoridade Bem lo-fi mesmo Então A começar aqui Pelo Sweeten Que é Um gravador mais Moderno Se é que a gente pode chamar assim Ele é muito bom Para você usar No Mix Bus Para você adicionar A sonoridade da fita Ao Mix Bus E ele conta aqui Com quatro Além desses quatro Quatro simulações Ele conta com vários Presets Que são Categorizados Por Bus Seria Grupos Para você colocar Em grupo de bateria Ou no Mix Bus Que é Que é o grupo Aquele grupo Master Fader Você tem também Opção Vintage A opção Fat A opção Warm Clean E Crisp Então são seis Categorias diferentes Com vários Presets Eu escolhi aqui O Mix Bus Air Para a gente testar Eu vou colocar o plugin Em Bypass Você vai ouvir Essa mixagem Sem o plugin E depois Na sequência Com o plugin ligado Para poder você Sentir a diferença É uma diferença sutil Mas sim Faz uma diferença Interessante no som Se liga só Em Bypass E depois Rolando Minha voz Me ensina a te amar Todo amor Para te oferecer Meu coração Quebrantado Está Em todos Meus Viu como ele adiciona Uma sonoridade Bem interessante Você tem outras opções De Mix Bus Aqui Como Mix Bus Cassete Que já é uma outra simulação Para você ter um som Um pouco mais De fita cassete Mesmo Se liga só Vou deixar ele aqui Em Bypass E depois eu vou ligar Tem também a opção Mix Bus Memphis Já é uma outra simulação Olha só Sem o plugin É bem interessante E você tem Claro Drum Bus Para você adicionar Somente na bateria Tem várias opções Bem legais Aqui Que valem muito a pena Você tem opção Ainda acústica Opção para vocal Para você adicionar Só na voz É bem legal Gera uns efeitos Bem interessantes No teu som E o legal É que esse plugin Está liberado Por tempo limitado Até o dia 30 Se eu fosse você Eu corria para garantir Mas agora eu quero saber A sua opinião E aí O que você achou Do Verb Da Universal Audio Gostou Vai baixar Vai instalar Deixa aqui nos comentários A sua opinião Porque ela é muito importante Para que eu continue Trazendo um conteúdo Relevante aqui para o canal Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Aproveite e torne Se membro do canal Você tem acesso A vídeos exclusivos Grupo no Whatsapp Exclusivo E prioridade aí Nas perguntas Que vocês fizerem Em lives do canal também Além de participar De sorteios Você também pode colaborar Com o canal Através do Pix Que está na descrição Ou pelo botão Valeu demais Que está aqui embaixo No vídeo Qualquer valor É muito bem-vindo Para ajudar esse canal A continuar na ativa Beleza? Não deixe de me seguir Também nas minhas redes sociais Vou deixar todas elas Passando aqui na tela E tem o link Para elas na descrição O Instagram Do Grave Você Mesmo O TikTok Do Grave Você Mesmo Tem bastante conteúdo Exclusivo por lá também Sou Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau